Este é Alfredo, uma pessoa normal, assim como eu, e assim como você, um rapaz que tinha um sonho, mas esse sonho foi posto de lado no dia em que ele foi preso, seu crime, tentar sobreviver. A história de Alfredo, não tem pássaros voando, não tem pássaros cantando, não tem belas paisagens, nem belas mulheres, muito menos um final feliz, apenas as ruas imundas chegando a mijo da cidade mais escrota da costa oeste como cenário. Los Santos, uma cidade em que qualquer boa alma é corrompida num minuto em que seus pés pisam nesse chão fétido, mas esse era o lar de Alfredo. E porra, era muito bom estar livre. E porra, era muito bom estar livre.